Tinha gente com expectativa de 0,8% de crescimento, ele veio 0,9%, isso é muito, isso é pouco, o que a galera que você ouviu está dizendo? Elisa, é um crescimento, a gente encara o crescimento da economia brasileira como algo positivo, isso é uma visão natural, mas a gente não pode esquecer, como a gente chegou a comentar aqui um pouco mais cedo, que muitos economistas, inclusive uma ala expressiva dentro do governo federal, olham com preocupação para a ideia de um crescimento muito acelerado da economia brasileira, a gente precisa de um crescimento que se dê de maneira sustentável, que não venha com uma pressão inflacionária brutal, por exemplo, então daí vem aí um pouco uma preocupação em o nosso PIB não crescer rápido demais, mas dito isso, fui conversar ali com o professor Raul Veloso, que é um dos maiores especialistas em contas públicas do Brasil, ele tem, Elisa, uma posição bastante favorável ao investimento público, como motor para um crescimento sustentável, que esse tipo de investimento ajuda a dar consistência para um crescimento da economia brasileira. Onde esse investimento exatamente seria? Mais em projetos sociais? Não, a gente está falando de infraestrutura, então teria que ser investimentos sólidos, não o governo gastar em benefício social, botar o dinheiro na mão do trabalhador para que ele possa consumir mais. Não é essa a ideia, é um investimento sólido, que dê consistência para o crescimento da economia. A gente estava comentando, por exemplo, que a indústria é um elemento muito importante desses números do PIB que a gente viu agora, porque há um crescimento, uma retomada ali da indústria, ela é muito expressiva justamente porque fala-se ali de empregos mais sólidos, mais consistentes, diferentemente do que a gente via no ano passado, quando a gente teve um crescimento muito acentuado, puxado pelo agro. O agronegócio tem muito a ver com safra, tem muito a ver com outros fatores que não necessariamente impactam no emprego, na solidez dos investimentos, claro, é super relevante também, mas cada um tem um papel diferente. O professor Raul Veloso me mostrou esse gráfico aqui, esse é o gráfico enviado por ele próprio, tá, gente? Nossa, mostrado usa. Para explicar o que eu vou dizer para vocês. O que ele afirma? Que o que a gente está vendo aqui é uma osciladinha no PIB, mas que não é um crescimento sólido, uma coisa que vai projetar para um futuro positivo. E aí ele traz o seguinte dado, ó, investimento público em infraestrutura, em percentual do PIB versus a taxa de crescimento do PIB. Essa linha aqui, essa primeira linha aqui maior, é o investimento em infraestrutura. É isso? Não, perdão, é o contrário. Esse aqui é a evolução do PIB e essa linha vermelha, então, é o investimento público em infraestrutura. E olha que curioso, Elisa, o que ele diz, que se o governo não retomar investimentos de forma consistente, ele não vai conseguir recuperar um crescimento sustentado da economia. Porque por mais que a gente tenha uma alta aqui do PIB, tá vendo? Ele aponta, quando a gente olha para o longo prazo, vem de lá para cá. E nós estamos acompanhando décadas, né? Desde a década de 80 até agora. Isso, ali começa em 1980, essa linha trazida pelo... E o banco vermelho ali é finzinho da década de 80, em 1989, 88. Isso. E aí, olha só que curioso, ele diz, qual é o grande problema hoje do governo federal? E aí a gente volta para o pacote de corte de gastos do governo. Previdência. Enquanto não resolver a previdência, que segundo ele, hoje, está absorvendo mais da metade do orçamento público, enquanto não resolver a questão previdenciária, não dá para o governo voltar a investir de maneira sólida e, portanto, retomar o crescimento econômico como ele considera o mais adequado. Claro, tem vários economistas com visões distintas, essa visão do professor Raul Veloso. Então, vamos lá.